Bom dia, eu agradeço o convite, é sempre uma boa ideia de estar aqui, de pessoas de uma importância e de uma agressante. E eu há cinco anos, estou no Rio de Janeiro, saio de Brasília para experimentar a África capital. Da cultura, talvez, mas a emoção de estar em Rio de Janeiro tem a necessidade de origem. E tive o prazer de estar conhecendo o grupo, que eu não conhecia, conhecia só em pesquisa. E esse é o nosso trabalho juntos no NAM. Então o que eu vou trazer para vocês é um pouco do complemento que ele já falou. E também o que eu venho desenvolvendo com a pesquisa. Começo falando um pouco do que é a UFMJ. Eu acho importante a gente ter a noção de onde a gente está e os outros também saberem. Então a gente está dentro do programa de pós-graduação em artes visuais. Porque isso também é interessante saber que a gente ainda está em programas de artes visuais. Esses conceitos estão mudando. Numa área de teorias e experimentações em arte. E também tem linhas de pesquisa que a gente está explodindo agora. Isso está sendo uma coisa interessante, que as linhas estão sendo modificadas. Então isso aí é mais ou menos o contexto de onde a gente está trabalhando. Eu hoje estou fazendo pós-doutorado na ECA, na USP, com orientação do Gilberto Prat. E eles também têm essas linhas. Eu dou na linha de multimeiros. Fiz o meu doutorado em multimeiros também. Então quando eu me pergunto o que eu faço, eu faço em multimeiros, é estranho. Mas é isso. E no NANO desenvolveu uma pesquisa que está aprovada pelo CNPq, que é Arte, Tecnologia, Instalações Multimídicas Interativas e Telemática. E essa pesquisa tem adotado as metodologias que o Guto já apresentou um pouco para vocês, como que a gente vem trabalhando com o sistema laboratorial e criar esse espaço físico para estar botando a mão na massa, no trabalho de fazer mesmo. O sistema que é o nosso ateliê é o sistema de integração acadêmica, onde nós promovemos eventos como o Diálogos e o SET, que são eventos teóricos, eventos de discussão. A gente convida pessoas a ficar discutindo essas áreas de inovação nas mais diversas áreas. São Diálogos Transdisciplinares. O SET é mais interno dentro dos pesquisadores do programa, da Universidade. O Diálogos traz pessoas nos diferentes países, cidades, enfim. Tem um sistema de integração artístico-cultural que é muito importante, que a gente percebe que dentro da Universidade a gente tem que ter esse contato com quem está fazendo arte fora. Então, a gente participa de salões, residências artísticas, projetos de produção em espaços culturais. A pesquisa tem que sair para o público, tem que ser exibida. E as atividades acadêmicas, que no fundo é como que a gente consegue levar essa pesquisa hoje, esse trabalho de investigação para a sala de aula. Também é bem difícil. Porque não dá para ser tão esquizofrênico. A gente já é muito, mas estar fazendo uma pesquisa é importante levar para a sala de aula. E nem sempre os programas, os currículos conseguem abraçar o que a gente faz. A maioria das vezes não é a base, mas esse discurso é fundamental, é uma prioridade. Assim como o outro, eu tenho, tosso como referência o Roy Haskins. Um pouco do que ele chama, ou que chamava, lá em 1980, o que seria essa contemporaneidade, coletiva, inclusiva, transacional, associativa, referencial, interativa, mutável, descontinuada, multifacetada e puro e ambígulo. Ele já tinha essa visão. E ele também traz essa ideia de que a arte não se limita à obra em si, nem na atividade solidária do artista, mas a esse espaço de probabilidades e de trocas. Isso é muito importante, isso faz parte do nosso cotidiano. E de pensar essa arte como um sistema. E aí, eu acho que o público apresentou o nosso é muito isso, a forma como ele trabalha, e eu vou mostrar um pouco disso também. Então, eu coloquei em três projetos, que são os carros-cheques no momento do Nano, o JASP, que eu vou falar, o Terebiosfera, como que tu já falou, e o Hiperorgânicos também, ele já falou um pouco. Aqui é uma revisão do que foi o Hiperorgânicos, que é esse Simpósio Internacional de Pesquisa em Arte de Vidação e Biotelemática, que a gente quer trazer esse assunto para a pauta, e o composto desse laboratório aberto em rede. Isso é fundamental. Aqui tem algumas imagens, mas ele já mostrou isso antes. Aqui também tem um resuminho do Terebiosfera, que ele já falou muito bem. E eu vou entrar um pouco mais no CHASP. O que é o CHASP? O CHASP é um sistema habitacional para abelhas sem teto. É um projeto aprovado pela PAPERD. E ele aborda esses campos experimentais de naturezas híbridas. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tive o privilégio de herdar uma pequena área, uma fazenda, eu moro nessa fazenda, e eu irei junto com a fazenda do Papiário. Então, eu tenho média 12 colmeias, e eu tive que começar a negociar o meu espaço de vivência com as colmeias e com as abelhas. E aí, fiz um projeto que está dentro da filosofia humana, o título que é o Instituto de Cultim, e em vez de trabalhar com as plantas, eu estou trabalhando com essas comunidades, essas famílias, esses conjuntos de comunidades. Então, eu há alguns anos atrás, quando eu trabalhei com a carcaduca, agora eu estou trabalhando com a casa dele. E é um universo fascinante. Ele tem como base a teoria automática, ele tem como base também a emergência, ele tem como base todos os aspectos de convivência social, de problemas que a gente tem hoje, humanos, pós-humano. Então, ele tem essa evolução poética, com esses hipóteses na arte, no design, na ciência e tecnologia, e o que eu chamo de estese reinventada, que é um pouco baseada no que a Pia Medeiros discute, com a estese daquele livro dela, mas tem a ver com essas novas percepções que a arte vem trazendo, porque a gente tem como estética, conhecimento dessa estética. Então, a gente sai do espaço de estar pensando só na composição, no papel dimensional, na relação com as formas de escolha, e toda uma formação que a gente tem como artística, para falar dessa parte expressiva, nas artes visuais, no gênero e formação, e pensar em uma nova relação de sensações, reinventar essas sensações. Então, essas percepções, esses novos sentidos, essas novas capacidades de consciência e de percepção desse universo, como o Gustavo falou aqui da Pântara, você percebeu que a gente responde a ideia de que você está em uma vida e que convive com o seu ambiente, como você passa a perceber isso? Então, me interessa essa nova, essas estéticas que a gente tem que reinventar, essas estéticas que a gente tem que repensar. Então, qual foi o objetivo? Pesquisar, projetar e desenvolver uma intervenção artística composta por esses objetos de naturezas livres, e ter como recurso, filórico e básico, sistemas computacionais e elitônicos, conceitos e modelos das ciências naturais, conhecimentos e processos artísticos, que é a nossa base, criativos na construção da sensação de performagens e de instalações interativas. É uma ordem e uma grande grande essência. que a gente vai vir. É simples. Como eixos, não falar mais de obras e trabalhos artísticos, mas sim dessas poéticas, que são esses processos. Então, são poéticas de processos, poéticas que escapam ao olhar, coisas que são da visibilidade, e da visibilidade interna, e poéticas mistas e misturadas, que dá para perceber aos pouquinhos. Delas, eu quero falar de tudo. É muito difícil não falar de tudo o que acontece em torno da gente. Então, como a Lúcia estava falando antes, a gente está nesse universo de transformação, e o que me interessa? Arquitetura essencial, interessa no ambiente sustentável, interessa na telemática ou trícola, interessa na comunicação visível, a intimidade com a natureza, esse resgate, um sistema automólogo de processos, e comunidades entregadas. Então, só dá para fazer várias testes de doutorado que eram nesses temas, mas eu tenho atenção no trabalho artístico. Então, como trabalhar esses temas? No meu projeto, eu estou pensando em teto de lêneros, em suas arquiteturas integradas com a vegetação, em moradias adequadas, que é o Sistema Internacional da Beira, o acesso com autonomia, esse sistema automóvel, comunicação visível a partir de dados, os ecossistemas que trazem essa intimidade com a natureza, o sistema automóvel às vezes vai mandar um processo, que é a comunidade coletiva que manda e essa é a convivência sustentável. Então, por exemplo, que estética é essa, que é importante, mas é essencial hoje no trabalho do artístico, ou seria essa a estese sem inventar? Como criar poéticas que não se percam em base das aparências? E que materiais ou matérias são hoje expressão dessas poéticas contemporâneas? Que matérias são essas que a gente está implementando? O que se sensibiliza, tanto artística quanto do público? A minha... É tão difícil às vezes ir em uma exposição de arte e tecnologia, onde você se sente quase que dentro de um turbilhão de informações, em um parque de direções, em uma pontuada de sistemas de feedback, onde você não... às vezes tem a ver, é tanto que você sai bem anestesiado. Então, eu tenho essa... essa vontade de estar trabalhando contra essa evolução, de bombações de viver, não poder mais... assim, é difícil de escutar, mas é o que é um toque, né? E o que vive como partilha desses processos poéticos? E como comunicar nesses processos poéticos? E quando ele está na minha cabeça, de todas as informações, eu trabalho em todas as ideias, eu faço você entender, que é uma caixinha de adeus, e tudo o que está acontecendo. Bom, então, essa ideia de ter vindo, observar, eu vou aprender com esses processos, com esses sistemas sociais, em que... E por isso as abelhas são tão interessantes. Então, qual é o contexto? Eu estou arrumando, trabalhando com esse projeto, e eu não consigo contar os meus nomes. Eu estou arrumando, escutando o que são as abelhas, o que são esses ambientes, o que é essa família, a chamada de família, cada comé é uma família, como que ela funciona, qual é o sistema hierárquico dela, como que ela se comunica. Então, é toda uma área nova de crescimento, não é possível, mas isso é importante. Eu quero também criar algo que fique no vazio, que não traga algo. Então, por exemplo, o problema das abelhas urbanas, elas estão alojadas em espaços. Existem empresas, se chama caçadeiras, que vão atrás de locais para retirar essas abelhas, que atrapalham a vida do... homem urbano. Ela se aloja, mas se aloja por quê? Na hora, manda de alguém. Mas não tem as costas para ficar. Então, é muito parecido com a nossa própria situação de habitação humana nas cidades. Então, se aloja, e como que elas alimentam? O lixo, o resto de comida. Não tem uma flor, aranha, que for parar essas abelhas. Então, isso é um problema. Então, as caçadeiras são as pessoas que fazem um serviço já. e tem um outro problema que tem várias que é o desaparecimento das abelhas. Então, eu agora passo só um trecho de uma entrevista que eu assisti semana, sabe? que... que... a sua obra parece que não se aderir. Eu estou aqui enxame para o presidente. É, essas são as minhas. Essas são as minhas. Mas eu estou explicando que essa síndrome está fazendo um problema porque está trazendo a falta de polinizadores e faltando polinizadores para as plantas, nós vamos ter problemas seríssimos com a agricultura, vamos ter problemas seríssimos com a alimentação e, nesse caso, se esse problema continuar, nós podemos, inclusive, vir a desaparecer porque... Nós quem? Nós quem? Nós quem? Nós quem? Porque foi feita uma previsão catastrófica de um prêmio novel de física a obra Einstein que falou que se um dia as abelhas desaparecessem na nossa natureza, os homens sempre desapareciam de uma vez seguida. E as abelhas estão desaparecendo? Então, enquanto artista como pessoa pesquisadora, eu não sei muito desassociar todas as informações desse mundo e essas são questões que eu tenho pensado para trabalhar. Então, aqui vou algumas das referências do projeto. o estudo da anatomia do funcionamento da abelha, como que ela funciona, como que isso, a forma como ela se comunica o que ela vê. Artistas, pessoas que estão trabalhando em um centro com a manipulação dessas palmeias que serão impressoras brasileiras, elas constroem dentro de módulos, de moldes, o seu favo. Então, ela pode construir, criar escrituras com esses palmos. Seria uma experiência de uma Black Town Beach que é um primeiro artigo científico que eu quero porque eu assisti uma escola de ensino médio nos Estados Unidos, onde elas desenvolveram um projeto de decisão como que essa beleza dê cores, como elas diferenciam as cores. e a gente vai participar que tem várias várias referências interessantes. Aqui, na esquerda, tem artistas que trabalham também com essa construção, é uma colaboração com as adeiras, elas constroem parte da obra, com a estrutura física, com seus fatos. E aqui, à direita, é um teste científico feito com o árbitro da pessoa, onde ela vai ser identificado com as doenças, a forma como a madeira reage, que ela vai identificar com o que a pessoa tem ou não determinadas doenças pelo cheiro desse doado. Você tem o MIT criando abelhas robôs para polinizar, para que nós vamos desaparecer, essas abelhas desaparecerem, com, seguindo aquela entrevista, o professor da USP, o professor Leandro Moçalas, ele diz que são os ergotóxicos que estão realmente contaminando e matando criando um problema biológico, mas às vezes elas perdem a noção de onde elas estão, elas vão conseguir voltar para casa e elas desaparecem e as coméias ficam vazias. E essa aqui é uma imagem fenomenal, que são os caçadores de mel do Himalaia, que eles vão sem álcool especiais, e esses são principais de mel, então, culturalmente, você vê no mundo inteiro essa cultura do mel e das abelhas que é um álcool milenário. E eu venho fazendo a própria resumos de agricultura, então eu estou estudando, né, esse como que funciona, e preparando para poder fazer isso, e aí, algumas imagens vocês podem achar fazer a coisa. E, hoje eu já tenho de idona, de agricultor, associada, produzindo, e aqui algumas das ideias que eu estou tentando implementar que está no processo, que é criar um, esse sistema habitacional para a abelha sem petra, criar um sistema onde você retira a abelha dos espaços urbanos, onde ela não tem uma habitação adequada, levar para um espaço rural e dar a ela uma habitação adequada. Então, esse é constituído de três modos, o primeiro modo é o modo onde tem, onde a gente está comendo, onde está a família, viva, e aí, a questão da série é do teto dele, ela pode polinizar, inclusive, o próprio teto e desparar dentro da sua própria casa. É uma maneira também de criar, manter os equipamentos frescos dentro da caixa, porque isso aqui é o sol, e você vai, vai, vou fritar, o meu asso, e vou fritar, e vou fritar, e esse aqui é um modo tradicional, é um sistema adotado pelo Brasil de, de comércio, e a direita tem um modo que nós estamos a fazer para instalar os equipamentos que vão ser encontrados agora, é o que eu já sei que eu posso fazer, para instalar isso no Mapiá. o módulo 2, então o módulo 1 é uma caixa que fica no Mapiá, mas você tem as adeias, esse módulo está conectado telematicamente para, via internet, com sistema local para, a nossa Google, nosso servidor humano, e aí esses dados estão sendo distribuídos para outros, enfim, para quem quiser, e para outros módulos. O segundo módulo é essa caixa risca, que é um sistema de captura de chames, que onde você oferece uma moradia para que ela veja, vocês viram aquela imagem do rapo da pessoa, do caçador de abelhezinhos tirar de um local, ele pode fazer ou isso, ou quando tem locais impossíveis, criar uma caixa risca. E essa caixa risca vai atrair aquela família para aquele módulo que você entende que eles eram para um lugar de lá. Então, a gente está criando essas caixas riscas para atrair as abelhas de áreas urbanas, e levar para uma uma habitação e uma decora. Esse é um pouco do sistema como ele vai funcionar. Então, você tem o lixão, a família, que vai estar transmitindo um sistema de comunicação entre abelhas, porque as pessoas que são comunicações com pedras, mas as abelhas também podem comunicar telemáticamente. E aí, você tem a caixa que não tem as abelhas, que vai ser a caixa risca, e tem que ser assim um módulo positivo, onde a gente vai estar animando isso para galerias, escolas, enfim, para diferentes pontos de educação. Bom, fechando o projeto de chasse, ainda, a problema da oportunidade, esse aqui é um trabalho que os nossos alunos estão aqui presentes, que é o Dias, que é o que é o Pedro Dias, Haroldo, Leonardo e Amanda, que eram conosco, e eu ofereci uma oficina ontem à tarde, onde eles estavam trabalhando justamente nessas questões da sinestesia, algumas questões que o Nando está trabalhando, eles são propostas deles, e eu tenho um pequeno e eu tenho para nós é muito importante a parceria dos alunos do Manoel é constituir em cima desse trabalho com cada um de gerações do estado educado e os professores eles trazem a vida para o laboratório e ao mesmo tempo eles conseguem nos renovar enquanto professores que estão ali fechados dentro dos nossos processos burocráticos e também ampliam com a nossa capacidade de estar pesquisando de estar abordando diferentes assuntos de estar trazendo referências para os processos que a gente está trabalhando com projetos nossos pessoais então uma das nossas preocupações é que está sempre integrando as pesquisas oferecendo as oportunidades de estar mostrando o que eles estão aprendendo enfim, fazer disso os multiplicadores e confirma para os últimos dois minutos isso aqui é o momento marketing então eu estou organizando o quarto congresso internacional de arte computacional que vai ser realizado no Rio de Janeiro em 23 de setembro o congresso foi o último na França e essa quarta edição é a primeira edição na América do Sul e obviamente no Brasil nós temos propostas para comunicações oficinas inclusive exposição e posters também para os alunos e por favor para a cidade de Deus de Maio para se inscrever e vai ser muito importante para a gente fazer esse esse tipo de evento internacional para a nossa universidade vamos fazer parte do Escola das Artes que é uma das primeiras no Brasil e muito tradicional o nosso nome é pioneira dentro da escola e se refere a arte tecnológico e isso vai ser muito importante para fazer essa transformação paradigmática da arte contemporânea então a colaboração de vocês a participação de vocês é muito importante porque eles são e mostram o quanto vai ser produzido nesse país para nós mesmos e para aqueles que vêm de fora para eles se inscrever e que é que é